Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui entre um atendimento e outro eu dei uma paradinha e vou falar pra vocês sobre o vídeo que eu postei ontem desse cachorrinho que trava enquanto tá com a dona, né? A dona vai lá, muda a rota e ele resolve que ele não vai mais andar, ele vai travar, vai ficar ali no meio do caminho e não vai nem pra frente nem pra trás. Com certeza se você tem cachorro ou se você trabalha com cães, você já vivenciou uma situação parecida com essa e muitas pessoas ficam sem saber o que fazer, né? O que eu faço se eu tô com um cachorro que de repente ele para de andar, ele não vai nem pra frente nem pra trás, né? Então eu vou contar um pouquinho aqui do que vocês podem fazer. Bom, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou pra vocês é tente nunca fazer o mesmo caminho. Se o seu cão, você tem um cão que ainda não tá nesse costume, né? De travar porque mudou o caminho e tudo mais pode ser que uma hora ele comece a fazer isso. Então, acostuma ele a sair da portaria do seu prédio, vai um dia pra direita vai um dia pra esquerda, um dia atravessa a rua, faça caminhos diferentes, porque se você habitualmente faz a mesma rota com o seu cão na hora de passear, ele pode se acostumar com essa rota e na hora que ele tiver que fazer uma rota nova, ele simplesmente falar, não, peraí, não é por aqui que a gente vai, é por ali, então eu quero ir por ali, né? Então, isso pode acontecer se você acostumar mesmo o seu cão com isso. Então, a primeira dica que eu dou é comece a sempre fazer rotas alternativas com o seu cão, caso ele ainda não esteja travando como o cachorrinho dessa dona aqui, tá? Mas vamos supor que sua situação já é diferente, seu cachorro já trava mesmo, ou o cachorrinho da tutora ali que você atende trava, ele não quer fazer de jeito nenhum aquela rota. Então, uma alternativa que você tem é ir passear com aquele cão com algum petisco, né? Ou você pode ter outra recompensa, de repente, se ele gosta de alguma outra coisa, às vezes o próprio carinho já é uma recompensa, tem animais que você consegue ir fazendo carinho e ele vai andando, né? Ele vai destravando. Mas o petisco é sempre uma boa alternativa, então você pode pôr um petisco na sua mão, põe perto do focinho dele, deixa a coleirinha mais soltinha assim e vem trazendo ele com aquele petisco e ele vai cheirando esse petisco e sem nem perceber, ele vai andando por aquele caminho que ele não queria andar. No começo, você vai ter que fazer isso mais vezes, dando o petisco, né? Porque não adianta, às vezes, você só ficar com o petisco ali na mão e não entregar pra ele, né? Então, no começo, talvez você vai ter que ir entregando mais vezes esse petisco. Depois, você vai conseguir andar um pouco mais, entregar esse petisco um pouquinho mais pra frente, né? Até uma hora que ele vai acostumar a andar pro outro lado também que você desejou, né? Outra alternativa também interessante, se for um cão pequeno, você pode... Muitos cães, né? Só um exemplo aqui. Muitos cães, às vezes, não querem sair da casa, né? Trava ali na porta da casa, não quer ir muito longe, né? Então, fica ali só naquele lugarzinho que tem medo, né? E tudo mais, medo do barulho, medo de alguma coisa. Então, você pode fazer, se for um cão pequeno, é levar esse cão no seu colo até mais distante, por exemplo, desta portaria do prédio. Então, você vai até ali o final do quarteirão com ele, coloca ele no chão e volta com ele até a portaria. Isso pra um cão que tá realmente com medo, tá se acostumando ainda a andar naquele ambiente. Então, você pode fazer esse treino. Você vai até distante com esse animal, põe ele no chão e volta com ele caminhando. Porque a volta, muitas vezes, ele faz. Ele não sai dali de perto, mas como ele quer voltar pra casa dele, ele faz esse caminho. É uma forma de você acostumar esse animal, então, a começar a andar, por exemplo, tá? Uma outra coisa muito importante da gente dizer em animais que travam é que, às vezes, a gente também tem aquela situação daquele animal que está sempre acostumado a andar, você tá fazendo o caminho que ele está acostumado e, de repente, do nada, ele trava. Ele trava ali no meio do caminho, alguns animais até deitam no chão. E você fica ali tentando, às vezes, você tem até um petisco na mão, você tenta atrair, ele não vem, ele deita e dali ele não sai mais. Vale a pena você consultar um veterinário nesses casos. Por quê? Porque, muitas vezes, esse cão, ele tá sofrendo aí com alguma dor, né? Com algum incômodo. Então, às vezes, aquele animal que já é obeso, aquele animal que já é idoso, né? Ele pode estar, realmente, com algum incômodo e, aí, chega num momento do passeio, aquilo faz tanto mal pra ele, ele sente tanta dor, ele tem tanto incômodo, que ele acaba travando no meio do caminho, porque ele fala, não, agora eu não aguento mais, já tá me doendo, já tô cansado, né? Então, fazer um check-up nesse animal, às vezes, ele tem um problema de articulação, às vezes, ele tem um problema cardíaco, né? Então, fazer um check-up nesse animal pode te ajudar a solucionar o que acontece com esse animal e, aí, você também pensar se você pode continuar andando com ele, se você não pode, como que tem que ser essas caminhadas, né? E tudo mais. Então, a única coisa que eu não aconselho pra vocês é fazer o que essa tutora fez, né? No vídeo, que é soltar a coleira do animal. Isso é um grande erro, é um perigo muito grande, principalmente se esse cão não for seu, né? Desse animal simplesmente escapar de você, né? Sair correndo, de repente, ele fala, bom, ela não quer vir pro meu lado, então, eu vou em disparada pro lado que eu quero, né? E, simplesmente, você perder esse animal, tá? Então, isso que eu não aconselho. Tente todas essas formas que eu falei, veja aí qual delas dá mais certo pra você, de repente, se precisar, busque ajuda de um adestrador, de um veterinário, pra chegar aí nessa solução e ter passeios mais tranquilos com esse cãozinho, tá bom? Então, é isso aí, pessoal, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!